O que é isso? 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 Se empurram pro abismo Se debatem, se combatem sem saber Meu amor, deixa eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixa que pode sair Sabe o que eu mais quero agora, meu amor Morar no interior do meu interior Pra entender porque se agridem Se empurram pro abismo Se debatem, se debatem, se combatem sem saber Meu amor, deixa eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Me leve pra qualquer lugar A mim... 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 A mim...